O Rally fez uma ação social na área da medicina, na área da saúde, muito importante para a comunidade de Calumbo, uma comunidade muito carente do nordeste do estado de Goiás, que foi objeto desta ação social por parte do Rally do Sertão Estão. Construir as ações de maneira que a saúde se envolva com a alegria e com a sustentabilidade. É lindo de ver essas pessoas que saem de casa dez dias e se apaixonam pelas cidades, pelos lugares que a gente passa. Eu fiquei feliz. Ela só me deu anestesia, mas não doeu nada. O Rally do Sertão O Rally do Sertão O Rally do Sertão O Rally do Sertão